Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente, chegando com mais uma nota de falecimento, morre Flaviano Melo, ex-governador do Acre, aos 75 anos de idade. Após 10 dias internado, o ex-governador do Acre, Flaviano Melo, do MDB, faleceu neste dia 20 de novembro de 2024, aos 75 anos de idade. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E a notícia foi confirmada pelo G1 pela assessoria do MDB. Melo estava internado em São Paulo desde o dia 9 de novembro e havia tido a piora no quadro clínico de saúde na última terça-feira, segundo o bolete médico julgado pela esposa Luciana Videl. A morte cerebral foi confirmada no começo da tarde desta quarta-feira e os aparelhos que mantinham vivo foram desligados, por volta às 16 horas, horário do Acre. O MDB confirmou o falecimento. O governador do Acre decretou o luto oficial de três dias. O presidente do MDB, no Acre, tratava de um quadro de pneumonia desde o dia 6 de novembro. Ele também passou por um cateterismo. A infecção era considerada sob controle, mas foi totalmente, mas não foi totalmente combatida. Às vezes, não entendemos a vontade de Deus, mas confiamos que Ele sabe o que é melhor. Sua sabedoria e grandeza é maior que nossos planos e nele encontraremos força e esperança. Disse o trecho na nota divulgada pela esposa e pelo filho, Leonardo Mello. Além de governador, Mello foi prefeito do Rio Branco, capital do Acre, senador e deputado federal. Então, noticiamos o falecimento do ex-governador do Acre, Flaviano Mello. Ele tinha 75 anos de idade. Nossos vossos empresários, familiares, amigos e acrianos. Foi um grande nome da política do Acre. Agradecendo, mais uma vez, a Rita de Cássia pela parceria. Esse é o canal Leandes Alves, o seu canal de homenagens. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri